Não adianta. Quer mais, passarinho? Quantos é eu, passarinho? Vamos lá, vamos lá. 800! Vamos lá, gente. Participa aqui com o Farido. Participa aqui com o Farido. Para quem disse... As pessoas estão me perguntando aqui no meu WhatsApp se eu vou para Bandeirantes, cara. Não, mas eu hoje fiz uma saudação ao César Cidade Dias que está indo para a Rádio Gaúcha. E assim como a Bandeirantes, a Rádio Gaúcha são dois veículos gigantes do nosso estado. A Rádio Gaúcha e a Bandeirantes. Trabalhei nos dois. Tive a felicidade de trabalhar nos dois. 24 anos no grupo RBS e 3 anos no grupo Bandeirantes. Fui feliz nos dois. Agora, quanto eu ir... Hoje me mandaram até card de eu indo para os donos da bola. Olha, participar de um programa top como os donos da bola, acho que é honra para todo mundo, mas para te participar, primeiro, tem que ser convidado. Eu não fui convidado. Mas, das pessoas lembrarem o meu nome, eu já sou grato pelo carinho de vocês e pelo respeito que vocês têm e pelo respeito que eu tenho pelo programa também. já, já tem uma ligação, já, já tem ligação. Manda teu superchat aqui, me diz de onde é que está falando, como é que está a temperatura, se está frio, está 10 graus aqui. 10 graus em Porto Alegre, está gelado. Quero saber, nós temos muitos que nos acompanham em Porto Alegre, no Rio Grande, no Brasil, no mundo. Olha aí, o Renan após a Silva. Chegando agora, Farido, me traga boas notícias. 900! 900, Renan. A primeira boa notícia é essa. Segundo, Renan, o Grêmio vai anunciar três reforços essa semana. Um, agora o Corinthians cresceu o olho desse tamanho, está o olho do Corinthians. O Luan estava jogado e está jogado as traças. Trena em separado no Corinthians. Estão gostando da toca do Farido? Toca KTO é bonita por si só, né? Agora, a latinha do Farido se fica bem ou não, não adianta, não vai melhorar ou estragar mais. Então, é o que temos. Estou com frio nas orelhas, Renan. O Farido sente frio nos pés, estou com duas meias, duas meias, não estou de cuecão, estou de cueca, estou de cueca, estou de calça de moletom e estou com camiseta, blusão e duas mantas. Uma manta, duas mantas. Eu sou muito friolento. Já tem mil aí, passarinho? Então, vai participando conosco, manda teu superchat, manda dinheirinho. Superchat, Roger, vamos lá. Vamos lá, seu Roger do Amaral. Vamos lá, tá? Lucas Gregório, boa, passarinho. Farid, sempre genial no que se diz respeito aos seus comentários sobre Grêmio. Lucas Gregório é jornalista, é nosso amigo e eu me lembro agora do Lucas, mandou semana passada. Obrigado, Lucas. Boa, Lucas. Valeu, Lucas. Vamos lá, tem mais superchat aí, Roger? Não, não tem. pode mandar sugestão para quem vocês querem que o Farido liga. Sabe que o Farido liga na cara de pau, né? Dedo coçando. O Farido liga na cara de pau. Eu estava muito afim de ligar para esse camarada aí, presidente da CBF. Como é que é o nome do cara? Edinaldo. Edinaldo? É. Ô, Edinaldo, fecha aqui em mim, Roger, por favor. Papo reto aqui com o Farido. Edinaldo, tu comanda muito mal a CBF. Edinaldo, a tua administração é um fracasso, Edinaldo. Contratou o Diniz dando o migué do Ancelotti, o Ancelotti te deu um balão, cara. O Ancelotti te deu um balão, o técnico da Seleção Brasileira é Fernando Diniz. Mil! Mil! Fernando Diniz. Reverência. Reverência. Não para o Diniz, para todos que estão assistindo. Reverência, 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 reverência. Edinaldo, tu deu um migué no povo brasileiro com o Ancelotti. Edinaldo, teu sorteio de hoje foi pífio. Pífio. A minha opinião, eu falo, caralho, eu falo. Sorteio pífio.